Não existe o chefe, né? Existe aquele colega de trabalho que sempre tem razão. Olha aí, deixa eu te contar uma coisa. O capitão de um navio, ele estava navegando pelo mar e viu um objeto na sua frente. Aí, pelo radar, né, ele viu aquele objeto e mandou logo a mensagem, olha, desvie 10 graus ao sul. Mandou a ordem, assim, bem nervosinho, né? E do outro lado, a pessoa, bem calminha, falou assim, por favor, desvie 10 graus ao norte. Esse capitão ficou meio pé da vida, né? Esse cara não está catando a minha ordem? E mandou a mensagem, desvie 10 graus ao sul. E, novamente, veio a mensagem do outro lado, dizendo, por favor, desvie 10 graus ao norte. E esse capitão ficou super pé da vida e mandou a mensagem, já de tom bem autoritário mesmo, poderoso chefão, mandando assim, olha, eu sou o capitão do navio, altamente armado, e aqui quem manda sou eu. Então, desvie 10 graus ao sul. Aí, do outro lado, vem a mensagem dizendo assim, olha, eu sou um marinheiro de primeira classe, não tenho autoridade nenhuma, mas eu estou num farol. Então, eu sugiro que o senhor desvie 10 graus ao norte. Olha a tragédia que ia acontecer se esse capitão tocasse em frente, sem acatar a sugestão, no caso aí, do marinheiro do farol, né? Mas essa história é só para mostrar que é o que acontece em várias empresas por aí. O líder, porque ele tem autoridade que o cargo dele confere para ele, às vezes ele é um supervisor, um chefe de equipe, um gerente, e só porque ele tem esse cargo aí, ele acha que pode sair mandando em todo mundo, sempre com a razão. Tem uma frase interessante que diz que não existe o chefe, né? Existe aquele colega de trabalho que sempre tem razão. Só que, quando a pessoa deixa essa autoridade subir na cabeça, a pessoa fica arrogante, fica idiota, ele dá uma ordem para o subordinado, e o subordinado sabe que aquilo vai virar um problema danado, e o subordinado não atende a ordem, e depois esse cara ainda fica nervoso. A autoridade não é necessariamente sinônimo de poder. A autoridade é aquela coisa institucional que o cargo lhe confere, que está na sua carteira de trabalho, que está no seu crachá, que você é gerente, que você é diretor, que você é supervisor, enfim. Poder é uma coisa que as pessoas dão para você, através do seu caráter, das suas ações, das suas palavras, os seus exemplos que você dá, você cria não subordinados, né? Você cria seguidores, pessoas que acreditam em você, e lhe conferem aquele status de poder. O problema, na maioria das vezes, acontece quando esse gerente, essa pessoa que tem um cargo de chefia, ela mistura a autoridade que o seu cargo lhe confere com o poder real. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. O Winston Churchill, que foi o primeiro ministro na Segunda Guerra Mundial, ele tinha autoridade, o cargo dele conferia isso. Mas quando ele falava para a nação, e convocando aqueles jovens para a guerra, ele automaticamente colocava no coração das pessoas, a importância que aquelas pessoas tinham para o país naquele momento, e não a obrigação que a pessoa tinha de ir para a guerra para defender o seu país. Então, ele exercia o poder real, e ele não impunha o poder que o seu cargo lhe conferia. Então, é totalmente diferente aquele líder que manda porque tem autoridade, tem que mandar, ou aquele líder que determina o que deve ser feito, e as pessoas fazem o que deve ser feito, porque entendem que aquele líder é a pessoa ideal para mostrar para elas o norte. Então, a dica que eu dou hoje, para você que é líder, supervisor, chefe de equipe, para você melhorar a sua comunicação, você tem que mostrar para as pessoas a capacidade que você tem de cuidar delas, e não a capacidade de mandar nelas. O mundo dos negócios hoje, o mundo corporativo hoje, já não é mais aquela coisa vertical, que vem de cima para baixo. Claro, existe a figura do chefe, do diretor, e o pessoal que está mais abaixo aí na escala de hierarquia. Agora, na atualidade, as relações da empresa são relações horizontais. O líder hoje não é mais aquela figura que tem autoridade para mandar. O líder hoje é aquela figura que tem autoridade para gestão de relacionamentos, de cuidar das pessoas e dos processos de uma forma que tudo caminhe bem, sem ter atitudes coercitivas, ameaças, enfim. E tem um outro detalhe também. A equipe, quando vê que esse líder está usando de abuso da autoridade dele, eles vão direto no CEO da empresa, no diretor, eles vão num patamar acima e reclama desse líder. E provavelmente esse líder perde o emprego por causa disso. Olha só, hoje você entra no LinkedIn, você tem acesso ao diretor da empresa. Você manda uma mensagem para ele, ele lê a mensagem e você já se comunicou com ele. Não tem mais alguma barreira que te impede de conversar com as pessoas que são o alto patamar das empresas. Então, a dica que eu deixo para você, líder, é a seguinte. Procura separar as coisas. O poder não é uma coisa imposta. O poder é uma coisa conquistada, certo? Se você gostou, dê o seu like aí, compartilha esse vídeo para os seus amigos, compartilha para aquela pessoa que você acha que vai se beneficiar dessa informação aqui. Inscreva-se no meu canal. Praticamente toda sexta-feira tem um vídeo inédito aqui. Me siga no Instagram e também no Facebook. Todos os dias, praticamente, tem muito conteúdo relevante no sentido de você elevar o padrão da sua comunicação na vida pessoal e na vida profissional. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!